Nunca pensei que você me deixaria desse jeito Boa noite minha gente, boa noite É um prazer imenso estar aqui de novo Tudo bom, querido? E agora? Se eu coube meu, coube meu Pessoal de campus Diretamente de campus Eu vou como nunca ver ninguém Eu vou como eu vou pra ti Eu vou pra ti Eu vou pra ti Te amo como nunca ver ninguém Eu quero como nunca Diz o dia alguém Você mudou a história Todo dia, todo momento Eu vou pra ti Se liga aí, rapaziada Se liga aí, rapaziada Beleza? Se liga aí, abuel Só cascudo, difícil assim Te amo como nunca ver ninguém Se liga aí, rapaziada Se liga aí, rapaziada Se liga aí, rapaziada Meu coração me enganou Agora? Se o corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca ver ninguém Quero como nunca ver ninguém Te quero como nunca ver ninguém Você mudou Tive um outro presente Vamos, mestre Nada que você venha falar Vai curar o mal que me causou Ao vivo Se liga aí, rapaziada Vai aliviar a minha dor Com certeza eu vou te perdoar Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender Que o meu jeito de amar é assim Que eu não sou de deixar perceber Que eu não sou de ligar Que eu não sou de ligar Tudo vai voltar pro seu lugar Que eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Que eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer confiar O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar Tudo vai voltar pro seu lugar Tudo vai voltar pro seu lugar Eu preciso de um tempo pra mim Essas picanhas aqui Que eu não sou de ligar 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 Ou da cabeça de novo Nada que você venha falar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer A aliviar a minha dor Com certeza eu vou te perdoar Pois eu gosto muito de... Vadim, vadim, vadim Olha lá a preciosidade aí, moleque Geral O meu jeito de amar é assim Que eu não sou de deixar perceber Que eu não sou de ligar De pajular O que é que eu posso fazer Que eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar O mundo da porra Belo coral, vamos junto Meu jeito, meu jeito Meu jeito de amar é assim Eu não sou de ligar De pajular O que é que eu posso fazer Que eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Que eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer confiar Por tão pouco Eu te jurei, meu amor Pra que, se agora eu não tenho você Onde anda o teu coração Hoje eu sonhei com você Saudade de mim Saudade de mim Tantas lembram de mim Tantas lembranças Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Por tão pouco Eu perdi você Eu perdi você Que sufoco Hoje eu enlouquecer Tanta paixão Que ficou pra trás Tanta paixão Repolelcvens Não dá mais Tanta paixão Tanta paixão Tanta paixão D Nacho Dizem o amor Pra quem Mãe Tantan paixão Hoje eu sonhei Hoje eu sonhei com você Saudade de mim Vai sofrer e sofrer Tantas lindas Pode tirar só um pouquinho Pode chorar É fácil querer De novo encontrar Hoje eu sonhei com você Saudade de mim Tantas lembranças no ar Me faz de chorar Você é lindo, meu Deus Seu sorriso é o melhor ainda De novo encontrar Não, não, sem Talar em casa, irmão Elogiando A beleza é pra ser dita, assim Independente se for com alguém Quem tiver tem sorte de ter uma mulher bonita dela Eu te enxergo Deixa eu falar do sim Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fase igual Logo mais vamos arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 quilates Põe no pulso, logo um bright Que tal, tá bom? De lupa, bosta e long Bobeta, branca e rir Champanhe para o ar É pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo Eu vou ter ostentação Pode rir Mas não desacredita, não É só questão de tempo Fim do sofrimento Vinde pros guerreiros É por vir Eu lamento Bebe E só faz peso na terra Tira os olhos Tira os olhos Vê se me erra Eu dou um tronco pra guerra E eu não era assim Tenho ódio E sei que é mal pra mim Fazer o que? Ser assim Vida louca, cabulosa Cheiro é de pólvora Eu prefiro rosa E eu que, eu que Sempre quis o lugar Pra maglim Passei e vejo Como um barro secas branca Uma serigueira com balança Desbicando pipa Cercado de criança Quando eu vi Me amarei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol Amorava o luar Fica Cristinal Beija a voz do mar Meu amor Minha paixão é você Deus a linda do amor Dá uma conta de mim O destino traçou Deixa eu ouvir Pra nunca mais ter fim Na geral Essa é samba da riqueira, moleque Quero ouvir Quero ouvir De novo Se ama Tá fechendo Depois eu vou tirar foto também ali Quem quiser Quem não quiser também vai lá Ganhei No copo baseado Ganhei Já já vou aí Fiquei Todinho arrepiado Parei Surpreso e acanhado Tancei De novo De novo Colado Olhei Com o arrepiado Gostei Perfume Importado Obrigado Beijo Amém Seu namorado Amém Toda vida procurei Um amor assim sincero Tanto tempo esperei Agora que encontrei Eu quero Lembrar de você Da saudade Saudade que invade o meu peito Viver sem você Não tem jeito Só eu que conheço o segredo Teu sonho Teu jogo Teu medo Sei tudo de ti Isso é maldade Meu coração Não pode mais viver Na saudade Que eu vejo mais isso Não Obrigado guerreiro Aqui é de verdade Pode ter certeza Meu coração Não pode mais viver Vocês não tem noção De quanto eu tô emocionado De estar aqui de novo Nesse palco Obrigado mesmo Vou te procurar Eu quero Ser feliz O coração que sofre Não espera Te amo Se entrega Esse que passou a batida Não que eu vi Eu quero Ser feliz O coração que sofre Não espera Te amo Se entrega Manda muito Ou darei o filme Uma negra Uma criança nos braços Solitário Na floresta De concreto E aço Veja Olha outra vez O rosto da multidão A multidão É um monstro Sem rosto e coração Em São Paulo Terra de arranha Céu A garoa Rasga Carne A torre de papel Família brasileira Dois contra o mundo Mais solteira De um promissor Vagabundo Luz Caberinha E ação gravando A cena vai o bastardo Mas o filho pardo Sem pai Ei Senhor DJ Eu sei Ver que você é sozinho Cê não aguenta Sozinho Cê não aguenta a peça E nem sequer a mão Toda quebrada Ouviu Também tem whisky Red Bull Tênis, like, fuzil Admito Seus carros É bonito É Eu não sei fazer Internet Videocassete Os carros loucos Atrasado Eu tô um pouco Sinto Eu aço Tem que Seu jogo é sujo E eu não Me encaixa Eu sou problema De botão De carnaval A carnaval Me dá ceba Eu sou gringrão Ou sangue e pão Problema com escola Mais de quatro mil Filho inacreditável Mas seu filho me imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Giga e fala gíria Gíria não Dialecto Esse não é mais seu Aqui Subiu Entrei pelo seu rádio Também Cê nem viu Mas é isso Aqui no que Cê não dizia Seu filho tem cê preto Que ironia Colou postando Tio pé Quem que dá O que cê diz Cê desliga o drama Vai ter pra ser feliz É bacana Quem te fez tão bom Assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez Por mim Eu recebi seu Que te quer dizer Te desgota Céu aberto E parei de madeira E te envergonha Eu não morri Tô vivão Tô firmão Você Cê não passa Quando o Moisés Eu abri o chão Os maldôs Dos maldãos Os maldãos Do que Do trigueiro Oba Aquele louco Que também não pode errar Aquele que você odeia mais Nesse instante A pele é paga E eu sou o punk Da onde vem o diamante Da lava Valeu Se liga aí, eu quero ser feliz O coração que sobe não espera Tirar o mundo, se entregar Falta muito pouco pra recomeçar O coração que sobe não espera Tirar o mundo, se entregar Que falta muito pouco pra recomeçar Que falta muito pouco pra recomeçar Que falta muito pouco pra recomeçar Homenagem ao Racionais MC Pessoal da nossa família também Que faz parte de tudo isso aqui Defende essa realidade Vou cantar uma de um outro mestre aqui Eu queria só que eu preciso da palma da mão de vocês assim ó Tcha, 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 tcha Na verdade são dois mestres Um deles é o Migneto Uma interpretação maravilhosa de Reinaldo também O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho no seu olhar? Não deixa que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo Te amo Eu só sei dizer que te amo Te amo Te amo Não fica não Não fica não Não fica não Sentimento de raiva só faz mal pra você Não fica não Eu tô no meu conto de paz, mas eu nasci de amor Da cabeça, vamos lá O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Do seu olhar Mas deixe que o tempo abalha a nossa história O que ainda temos pra recomeçar? Eu só sei Deixei minha mãe lá e vim pegar você aqui Pra acabar com a minha vida Eu só sei Como se fosse uma transferência, só não tem noção Vem! Sem você eu fico no sufoco Cê tá aqui pra gente conversar Sua vida numa assustada É amor no meu conto de paz Então vem, então vem Eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Cê tá aqui pra gente conversar Vem! Vem! Eu não quero esse jogo louco Só no casco Quanto da casa? Quanto da casa? Vai, toma! Tchau, tchau, tchau! Essa música é de Deus, o Luiz e Adalto Magalha Mais ou menos assim É você Meu desejo mais gostoso de viver Você é o meu segredo, o meu prazer A maior felicidade que encontrei E um amor que na verdade acreditei É que faz bater feliz meu coração Pra você Eu entrego a minha vida em suas mãos Quase de mim um prisioneiro da paixão Só essa é o meu preciso de você Eu não posso nem pensar em te perder Eu confesso que te amo, meu amor Olha nos meus olhos Sem você eu sei Bonito, bonita? Amar assim Amar assim Meu bem Você nasceu pra mim Ora nos meus olhos Sem você não sei viver Jamais pensei amar assim Não tenho mais palavras pra mim Meu bem Você nasceu pra mim Eu não tenho culpa de estar te amando Eu não entendo por que Deixei acontecer Será que? Será que é só eu que estou me vendo? Quem já se apaixonou pela pessoa errada aí? Toca o bonde, toca o bonde, toca o bonde É mais do que deseja, muito mais E aí? Eu te vejo nos meus sonhos E aí? Eu me apaixonei pela pessoa errada E nem sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo o medo do seu lado E aí, Tati? Deu pra vir certinho, né? Deu certo? Chegou as mensagens? No Feliz Dio, Sônia Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Eu me apaixonei pela pessoa errada E nem sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada E nem sabe o quanto que eu estou sofrendo Até o final Eu me apaixonei pela pessoa errada Isso é poesia, né? Tanto tempo, céu de estrelas Aproveite para vê-las Vão pescar o céu desabalar Ó, vou entregar Só me resta com a certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Eu me apaixonei pela pessoa errada Fim de um sonho colorido Fim de um sonho colorido Meu castelo destruído Minha paz desviz de nada Nada que eu possa fazer Para esse prazer poder se eternizar Gostar saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente E na Deus que eu me acostume Tu fala nada? Eu quero meu perfume Posso perder esse livro Não tão menos semelhante Oh, Senhor Por quem sabe outros carinhos E na Deus que outros carinhos Não me lembrei ter semelhante Oh, eu vou cantar uma outra aqui Que a gente vai junto, Senhor Era do Grupo Raça É do Delcio também Mas eu preciso da ajuda de vocês Pra ficar mais legal essa música Se o teu amor fosse maior Melhor seria o teu viver Aniversário Esquecer o amor menor Depois você vem aqui pra cantar um parabéns Seria fácil pra você Seria fácil pra você Se eu quiser me chamar Ela já foi esquecida No teu coração Peço por favor, solte o seu amor Pra sorrir depois Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo o que mais quero é no fim das duas 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 Olha aqui Tá igual É no fim das duas 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 Eu defendo a classe Eu defendo a classe Eu vou até lá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou, 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 eu vou Solidão Como jamais senti Por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti Senti E ainda sinto Mas A minha lágrima O vento se cega A minha lágrima O vento se libera Pois não foi, irmão Não foi, irmão O vento vai trazer Você pra mim Olha o barulho Vai trazer A minha lágrima O vento se cega A minha lágrima O vento se liberta Pois não foi, irmão Não foi, irmão O vento vai trazer Você pra mim Certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti Por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti E ainda sinto E ainda sinto A minha lágrima 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 O vento vai trazer Você pra mim A minha lágrima A minha lágrima A minha lágrima A minha lágrima Para revelar Para revelar O retrato da tristeza Oi E a cicatriz Da saudade Que você deixou No meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito Nunca vai sair De mim Essa dor Oh 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 O vento que eu vou Me ter Dois pontos Me Vai ficar na posição Também Vem mais Não, muito bom Só um pouquinho Já tá assim E sabe quando é bom Envolve Não tem jeito Nem vírgula vai separar Nesta oração Seu nome da minha paixão Não leve a mão Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Não existem mais palavras Não existem mais palavras Que eu possa escrever Seu nome da minha paixão Seu nome da minha paixão Seu nome da minha paixão Exclamação Exclamação Não posso viver sem você Não tenho razão Seu nome da minha paixão Nem vírgula vai separar Nem vírgula vai separar Seu nome da minha paixão Por favor Por favor Não me olhe assim Seu nome da minha paixão Seu nome da minha paixão Seu nome da minha paixão Já me vi Exclamação Exclamação E aí? Mais doidada não Vosso caso não pode vazar Gléber Augusto Já já na cá Olha o taquinho Olha a minha paixão Por favor Olha o seu nome Olha o seu nome Por favor Eu vou amar Quando a saudade Aperte Olha o meu lugar Eu vou amar Segura aí, segura aí Só Lael, Lael Pode brincar tudo Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido Ganhei minha fama de bomba no samba de roda Fico feliz em saber o que eu fiz pela música, faça o favor Respeito pegou de chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos do tempo do samba sem grande sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça o favor Respeito pegou de chegar onde a gente chegou A gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Frentando no peito certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer Essa música é a nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso vem lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeito que eu vou de chegar onde a gente chegou Chegou E quando chegar no tegueiro procure primeiro saber quem eu sou Respeito que eu vou de chegar onde a gente chegou Quem foi que falou, vai Quem foi que falou que eu sou um moleque atrevido Ganhei minha fama de bomba no samba de roda Eu conheço aqui Fico feliz em saber o que eu fiz pela música, faça o favor Respeito que eu vou de chegar onde a gente chegou É a humildade Eu conheço a camisa de frente de toda essa história Tô sabendo Nós somos no tempo do samba sem nada sem glória Não se escute o talento em seu almoço Me faça o favor Respeito que eu vou de chegar onde a gente chegou Chegamos devagar A gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Sou mãe Certo preconceito e muito desdém Hoje é um dia fácil dizer Na música do assar aqui Chovendo Acho menos de cedo que fala de sangue, não sabe de fim Por isso de lá É a humildade da vida que a gente suou Respeito que eu vou de chegar onde a gente chegou Chegou E quando chegar no tegueiro procure primeiro saber quem eu sou Respeito que eu vou de chegar onde a gente chegou Chegou Por isso melhor onde pisar respeito a camisa que a gente suou Respeito que eu vou de chegar onde a gente chegou Chegou E quando chegar no tegueiro procure primeiro saber quem eu sou Respeito que eu vou de chegar onde a gente chegou A mesma paz que eu peço a Deus é roxalá E a paz que está escrita no velho é um corão de alá Que a liberdade é sagrada e é desejada em ter pelos ateus Mas quando eu venço em novo é a prova da própria existência de Deus Olha ali, olha lá Olha aquela estrela no céu Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Olha aquela onda no mar Foi Deus quem criou Foi Deus quem criou Pra gente se amar Chega de terra guiados cruzando o céu azul Que o amor oriente o mundo de norte a sul Pra ter feridos humanos sejam africanos e cristãos e judeus Hoje nunca foi violência a prova da própria existência de Deus Olha lá Olha lá Olha a estrela no céu Olha aquela onda no mar Olha aquela onda no mar Foi Deus quem criou Foi Deus quem criou Pra gente se amar Quando eu chego Quando eu chego mais à frente Mas eu tô legal Mas eu tô legal no amor Eu vou eu carregar nessa cruz Mas eu tô legal no amor Eu vou eu carregar nessa cruz Minha mulher acendeu De sete dias Oh! Dezessete, cinquenta e leite Pó! Apagado! Vinte pratas Que o Jorge Vixeiro prestou Falou, vinte! Que a rede da televisão Revevou Uma vela que a minha mulher acendeu De sete dias Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda nem eu deixo Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva ele Deixa a vida me levar Vida leva ele Deixa a vida me levar Vida leva ele Sou beleza e agradeço Por tudo que Deus lhe deu Só posso Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus lhe deu Se não tenho tudo o que preciso O que tenho vivo De um anciano, desculpa Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não desiste perdoar Eu vou se deixar rolar Meus trancos e barrancos Lá vou eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus lhe deu Vida leva ele Deixa a vida me levar Vida leva ele Opa, deixa a vida nos levar Vida leva ele E deixa a vida me levar Vida leva ele 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 Chega aí, Karim Vou cantar um samba com o meu parceiro Que eu gravei, na verdade Eu gravei no disco dele Mas eu vou cantar uma música Que é da época do Exalta Do Delcio Luiz também Delcio Luiz e Ronaldo Barcelos Firmeza, Calão Tamo junto? Sempre Desliga e vem Vai deixar a esposa dele vir aqui Por favor, me diz que você Pelo menos em seu nome Não quero, porque não Mas é um prazer de ver Que não ganhou minha vida Fez bem, viu? Fez bem Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Toda noite fica bem excitado Meu bem, uma doutora é tanta sensação Que loucura, acho que estou te amando Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem de pressa pro meu coração Meu bem, não brinca se comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Soledão parece meu castigo Apaixonada Toda noite fica amestrando Eu tenho uma loucura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Que loucura, acho que estou te amando Eu choro Com saudade de você Nosso quarto está desdito E você deixou Nossa foto sobre a cama No lençol sinto teu cheiro Tua imagem na varanda Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Pois minha mãe quer voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar Você chega Você chega sim Me pedindo como louca pra ficar Nosso mundo e eu De braços abertos Sou teu redentor De olhos fechados Pra fazer amor Aqui a sua voz Outra vez eu choro Com saudade de você Nosso quarto está desdito E você deixou Nossas fotos sobre a cama No lençol sinto teu cheiro Tua imagem na varanda Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Pois minha mãe quer voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar Você chega sim Você chega sim Me pedindo como louca pra ficar Aqui a sua voz Aqui a sua voz No nosso mundo e eu De braços do mundo e eu De braços abertos Eu sou seu redentor De olhos fechados Pra fazer amor Aqui a sua voz E outra vez eu choro Eu choro Muito obrigado mais uma vez Sempre Papai do céu te abençoe sempre Papai do céu está com nós Que nem diz o marechal Não precisa pedir pra fazer barulho Beleza Valeu rapaziada Valeu Obrigado carinho Tamo junto Obrigado Obrigado viu Eu vou cantar essa aqui Primeiro eu canto logo Eu canto logo Eu canto logo Amanhã se surge o sol Ainda vem o som lento Se escondendo entre as nuvens Envolvadas pelo vento Que sopra de leve a brisa da manhã Obrigado Resala num breve horror De maçã Manhã de sol Que sempre vejo O estrado da natureza Translodante de beleza Renascer nosso desejo Desperta e viver alvorada Venha seguir os meus passos na estrada Vem 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 dividir o meu sorriso E conhecer o paraíso Você precisa e eu preciso Desta manhã Cheia de amor Vamos juntos ver A natureza se entregar E o meu amor acontecer Nesse divino despertar Meu amor vem ver E lindo e tu recitar Esse soneto de prazer Pro nosso almoço consumar amanhece Vem Manhã de sol Que sempre vejo O estrado da natureza Translodante de beleza Translodante de beleza Renascer nosso desejo Desperta e viver alvorada Vem a seguir os meus passos na estrada Vem Vem dividir o meu sorriso E conhecer o meu sorriso Vem dividir o meu sorriso E conhecer o meu sorriso Com o louvorada E doendo recitar Neste somento de prazer Pro nosso amor se consumar Vamos juntos, Jânia A natureza se enganar E verão o que vai acontecer Neste divino de oração Vamos viver E doendo recitar É você? Esse somento de prazer Quem que é? Amanhece e surge o sol Vou cantar uma outra então Quantas vezes dormi com as truque Colorindo a aurora Quantas noites contando As estrelas de verduras do céu Quantas frases que eu passei Quantas ruas que eu contei Bota o vario lá fora Pra viver nessa hora Quantas lágrimas chorei Quantas vezes eu te amei Hoje eu sou a luz Nem sei Por isso é que o corpo da gente Tá perdendo fogo A emoção da gente Tá perdendo fogo A emoção da gente Tá perdendo fogo O amor te pegou O amor te pegou Dessa vez não morre Tá vendo só Quando tem sentimento Quando tem sentimento É muito melhor É mais só se apostar Se entregar Sem poder E poder confiar Sem risco De se arrepender Pode abrir Pode abrir Demorou Demorou mas chegou pra valer Sou todo seu Sou todo seu Obrigado você, irmão, pelo respeito Se você não sabe Eu confesso que sempre sonhei Se você não sabe Se você não sabe Se você não sabe Como sempre desejei A felicidade Encontrou nos meus braços Esse lugar Tá vendo só O amor te pegou Dessa vez não Tá vendo só Madureira, que respeito, me deixei A revender, pode abrir teu coração Eu tô aqui, o que quero é te fazer feliz Eu tô aqui, pra pagar de uma vez teu passado infeliz E dizer que recente, eu sinto também Só quero ficar com você, imaginei Vamos amor, vamos brindar A felicidade demorou, mas chegou pra valer E pode vir, sou todo seu Tô prontinho pra você Se você não sabe, eu confesso que sempre sonhei Te possuir, te dominar A felicidade demorou, mas chegou pra valer E pode vir, sou todo seu Se você não sabe, eu confesso que sempre sonhei Meu suíte dominar, como eu sempre desejo A felicidade encontrou nos meus braços o seu lugar A dor do parto é grande, mas eu vou cantar agora duas músicas Carona do amor que me pediram Vou cantar uma vez só cada uma delas E vou me despedir assim de vocês Eu sei que se eu cantar muito eu não vou voltar mais Vocês vão querer mais eu Eu já tô enchendo o saco Ahhhh Vamo, voo pro Japão é Fá também né É lá Aí, vamo aí, vamo aí Vamo aí Porque pediram o primeiro Marque um lugar Pra gente se amar como antes Vou te buscar Não dá pra viver tão distante Do seu brilho no olhar No meu amanhecer Do teu jeito de amar Nesse nosso querer Essa é a primeira E saudade que dá Me lembrar de você O último voo pro Japão A primeira transa na almeão foi demais Foi tudo tão lindo Quero voar com você Dessa vez pro infinito E pousar no prazer Repousar com você É de manhã A lua vai e o sol vem sorrir Trazendo o mundo um amanhecer Das noites que passei sem mim E quando é de manhã É tudo tão sem graça pra mim E nada de você dá um sinal Vamo ficando velho É de manhã Que manhã É de manhã É de manhã A lua vai e o sol vem sorrir Trazendo o mundo um amanhecer Das noites que passei sem dormir E quando é de manhã É tudo tão sem graça pra mim E nada de você dá um sinal Assim que nosso amor Não tem fim Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento amor Se a cabeça não cansar Se a cabeça não cansar Que encalde em seu coração A chuva é melhor parar Nunca mais vão esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Que não tem fim Que não tem fim Que nem fim Que nem fim Que não tem fim O amor faz a gente só dirigir chorar Não precisa mais dar em vez de falar dor Eu ainda te amo, que pena que acabou Ainda procuro um jeito Obrigado, Luiz. Misturado. Eu queria estar nessa gig aí, ó. Vai aí. Pessoal profissional aí, ninguém brinca aí. Eu preciso ver o seu olhar brilhar pra mim Chorou aí, ou não? Nessa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar, voltar de vez Só pra reparar o que a solidão me fez Vai, fica comigo Vai, fica comigo Vai, fica comigo Vai, fica comigo Eu te preciso ver mais uma vez Gostei, mano De estilo Vixe, eu vou dever um monte de música pra vocês que estão mandando eu embora É, isso aí É, a gente mal se viu A gente mal se olhou O coração expulsa Meu olhar não desudou Meu olhar te despiu O amor é um fogo selvagem Que queima o corpo da gente A água não apaga Só vira água quente O amor é um fogo selvagem Tem um monte Te deixa o olhar saliente Eu te brinquei Agora é urgente Não te deixo por nada, não Tá aqui pra ver O fogo desse amor é a ver Por isso que você está sorrindo Por isso que você está sorrindo Tchau Continua lá O amor é um fogo da paixão É sincera E acende nosso corpo uma chama Se liga aí Obrigado gente, Deus abençoe vocês Até a próxima vez Muito obrigado Obrigado minha mãe Da primeira vez que o meu olhar achou o seu Ganhei um lindo sonho Uma luz de menino e também acendeu Eu fiz daquele mundo tão tristonho Eu vivi a sofrer Quem me beija não diz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz Cantou tudo, moleque Até o abençoado, até o olhar por nós Trazendo mais surpresa e a cheiração Quem me beija sofrer Já me beija um dia Obrigado Quem me viu só me ver feliz Se me feliz é o que me faz viver Canta junto aí com a família Se liga aí Lua da madrugada Lua ou estrada Onde vou Meu pensamento Eu vou levar com a colher Eu te mostro Onde eu sou morada Onde eu sou morada Onde eu sou morada Onde eu sou Eu tenho amor pra dar Eu tenho amor pra dar Eu tenho amor pra dar Na chamacada Lua ou estrada Onde for O pensamento Como o medo vai correndo Te buscar E eu sou morada O quarto ou na sacada Onde for Eu tenho amor pra dar Bate bomba aí galera É o que me faz bem Eu nunca fui apaixonado por ninguém Agora estou ao seu dispor Eu nunca fui apaixonado por ninguém 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 Obrigado.